Fala amigo vascaíno, o Vasco EV anunciará até a próxima terça-feira, mudanças significativas na gestão técnica de Zew Futebol. Além de contratar um novo treinador o Vasco deve assinar contrato com Abel Braga, ídolo vascaíno como jogador no final dos anos 70, fez parte do Screte campeão carioca em 1977, além de ter passagem vitoriosa também como técnico do Cruz Maltino. Mas antes de continuar com a notícia de hoje, deixe eu pedir seu like e sua inscrição em nosso canal, é grátis, e não esquece de ativar o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Abel Braga, de 70 anos, chegaria para ser um dirigente mais voltado à parte esportiva, ligado à comissão técnica e ao elenco. A informação foi publicada pelo jornalista Lucas Moretti. O último emprego de Abel Braga no futebol foi como treinador do Fluminense, quando conquistou o campeonato carioca neste ano. Em entrevista ao canal do Pedrosa, o treinador se mostrou entusiasmado com o convite. A vinda do profissional é para dar um DNA de Vasco, para que o time tenha um jogo sempre propositivo, e que nós torcedores do gigante não precisemos nunca mais passar pelo que passamos nos últimos anos, com times medíocres, que jogavam defensivamente, sendo por muitas vezes pressionados e dominados, mesmo dentro de São Januário. O cargo de diretor técnico, seria um elo de ligação entre o vestiário e o diretor executivo, Paulo Brax. Portanto Abel não teria nenhuma ingerência dentro das quatro linhas, que ficaria sob o comando do treinador, treinador esse que Abel já participaria decisivamente na escolha do nome, aliás temos informação que Abel já estaria com scout e entrevistas de alguns treinadores e que traria sua decisão já para a próxima reunião dia 22 de novembro, próxima terça-feira, quando deve ser anunciado como diretor técnico do Vasco da Gama SAF. Comenta se você aprova a vinda de Abel para ser diretor técnico do Vasco, mas antes de comentar não esquece de deixar seu like, e de se inscrever em nosso canal, abraços e saudações vascaínas!